O comércio brasileiro registra 1% nesse mês de julho, um desempenho de acordo com a nova pesquisa que quem traz mais informações aqui no Jornal da Manhã é Marina Arris. As vendas do comércio físico caíram no mês de julho após duas altas consecutivas, com 2,1% em maio e 2,4% em junho. É o que revela uma pesquisa da Serasa Experian. A baixa se deu principalmente pelos setores de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, como explica o economista da Serasa, Luiz Rabi. Esta queda interrompeu dois meses consecutivos de altas, nos meses de maio e junho, já que naqueles meses nós tivemos aí alguns efeitos positivos sobre o varejo, oriundos da antecipação do pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas e também dos saques especiais do fundo de garantia. Julho não contou com esses fatores e por isso a atividade varejista acabou recuando. Outros setores menos afetados foram os de imóveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática. Os combustíveis também não tiveram queda. Porém, na contramão, supermercados, alimentos e bebidas registraram um crescimento de 1,4%, mesmo com os preços altos dos últimos tempos. Os saques do fundo de garantia e a antecipação do 13º salário esquentaram o cenário econômico nos últimos meses, como mostra a pesquisa da Serasa. Mas o economista Luiz Rabi avalia que o momento econômico ainda é de muita instabilidade, tanto para empreendedores quanto para consumidores.